Abertura Abertura A Abertura Aperta Aписou Avisou Avisou Aí O povo do gueto Mandou avisar O povo do gueto Mandou avisar Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Festa no dedo, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é hoje Tem festa no dedo, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Eu quero ouvir você cantar Tem gente que tocou Vai lá pra ver a trigo se balançar Chão da terra tremer, mãe preta Avisa comigo Avisou, avisou, avisou Avisou que vai amar a festa O povo do gueto mandou avisar Que vai amar a festa Vai lá, o povo do gueto